Quanto custa um seguro de vida? Para responder essa pergunta, é importante ter dados que vão ajudar ali as empresas de seguro a entender qual que é o risco e quanto deveria custar uma importância segurada para cada perfil. Esses dados envolvem idade, eventualmente profissão, qual que é um esporte ou um hobby de risco que aquela pessoa pratica e, principalmente, a sua saúde. Com esses dados em mãos, as empresas comparam com bases de dados para entender quem deveria ser precificado um pouco mais caro, quem deveria ser um pouco mais barato em função do risco que está oferecendo. Dando um exemplo, profissionais que trabalham dentro de um escritório ou de um consultório têm seguros mais baratos do que um profissional com a mesma idade, com os mesmos parâmetros de saúde, mas que trabalha em uma profissão na rua, que está exposto a se acidentar mais do que aquele que está em um ambiente fechado. No geral, as pessoas até pensam que o seguro de vida é caro, mas não é. O problema é que muitas empresas obrigam que você contrate coberturas que você não quer para fechar um pacote e incluir aquelas que você, de fato, tem interesse. Na ASUS, isso não é um problema, porque nós vendemos todas as coberturas de forma isoladas e você pode, de fato, contratar só aquilo que faz sentido para o seu perfil, sem ter que contratar coberturas que você não pediu, não quer ou que não precisa.